Pessoal, agora eu vou contar algo que é muito importante. As solicitações que vocês podem fazer dentro do seu aluno online. Então, você não precisa buscar o nosso atendimento, porque é muito fácil e simples. Vou compartilhar com vocês, tá bom? Você vai acessar o portal da FMU em Sou Aluno, vai entrar pelo seu e-mail institucional, e aqui está a carinha do aluno online. Do lado direito, na parte cinza, tem a opção de solicitações. É aqui que a gente vai aprender hoje a como realizar alguns tipos de solicitações. Se você já realizou alguma solicitação, vai estar aparecendo aqui no histórico de solicitações. Você pode realizar solicitação referente a estágio. Se você começou um estágio, você vai pegar o protocolo de estágio, tudo por essa opção, por essa tela. Tem as declarações financeiras. Então, se você precisar de algum documento financeiro, você pode estar acessando pelas declarações financeiras. Essas solicitações, que são disciplinas, eletivas, DP e ADAP, são solicitações de matrículas de adaptação. Então, se você tiver adaptação no seu histórico, DP, enfim, disciplina optativa, você vai solicitar por aqui também. Tem as solicitações acadêmicas, que são os documentos acadêmicos. Conteúdo programático, entrega de documentos, dispensa de disciplina. Aqui você pode acessar mudanças que você quer realizar, de campos, de curso, de turma, de turno, enfim. Então, é só você solicitar por aqui. Tem a opção de atividade complementar, que são o registro de atividades complementares. Então, se você quiser entregar algum certificado, é só você solicitar por aqui também. As declarações acadêmicas, é onde estão o histórico escolar. Se você quiser realizar a retirada do histórico escolar, é só você solicitar por aqui também. Tem o atestado de matrícula eletrônico, que você solicita pelo portal, e ele fica disponível pelo seu próprio aluno online mesmo. Tem as solicitações financeiras, que são pagamentos não identificados, reembolso. Então, se você tem problema com pagamento, você pode estar solicitando por aqui. E, por último, o benefícios e serviços, que são a sua primeira via do cartão de acesso, você solicita por aqui, manda sua fotinho, bonitinho, enfim. Aí tem a segunda via do cartão de acesso, então, se você perde a primeira, você solicita a segunda via por aqui. E tem o referente ao bom escolar, que é a MTU. Você também solicita por aqui, para ter esse benefício da MTU. Então, gente, é super fácil, super rápido e super simples. E é isso. 12,